Olá! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje, em nossa aula de ciências, nós vamos aprender um pouco dos circuitos elétricos e da energia elétrica. Vamos lá? Vamos pensar em como tudo isso acontece? Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. O circuito elétrico é uma ligação de elementos com geradores, receptadores, resistores, capacitores, interruptores. Nossa, quanto nome diferente, né? Mas os interruptores, sim, são aqueles que são usados em nossas casas para acendermos e apagarmos as luzes. São feitos por meio de fios condutores, formando um caminho fechado que vão produzir uma corrente elétrica. Os circuitos elétricos são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com suas especificações de funcionamento. Eles se referem à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica, que são suportadas pelo dispositivo. Além disso, eles são usados para distribuir a energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. De acordo com seus componentes básicos, um circuito elétrico pode desempenhar diversas funções. Eliminar picos de corrente elétrica que são prejudiciais para alguns aparelhos mais sensíveis. Aumentar a tensão elétrica de alguma entrada ou até mesmo abaixá-la. Transformar uma corrente elétrica alternada em uma corrente elétrica contínua. Aquecer algo. Entre outras, os circuitos elétricos são representados por esquemas, como a gente vê aqui na nossa imagem. Bom, esses circuitos podem ser bastante complexos. Caso não saibamos identificar alguns de seus elementos básicos, ramos, malhas e nós, nós vamos entender um pouquinho mais como eles são, para que eles servem. Vamos lá? Os nós. Os nós são os pontos dos circuitos que ligam dois ou mais ramos. Nesses pontos, a corrente elétrica é sempre a mesma, antes e depois de sua passagem por eles. Já os ramos, são caminhos entre dois nós. São consecutivos. A corrente elétrica, ao longo de um ramo, ela é constante. E aí nós vamos ter as malhas, que são caminhos fechados, formados pelos ramos de um circuito, no qual pode haver malha interna e externa. Olha só para vocês verem o quanto é interessante compreender. Bom, e aí? Quais são os dispositivos que são capazes de fazer essa diferenciação aí nos potenciais? Existem dispositivos capazes de manter uma diferença de potencial por um certo período de tempo? Quem são eles? São as pilhas, as baterias. Ao testar um voltímetro, uma pilha nova, nós vamos verificar a diferença de potencial elétrico entre os polos da pilha, que é de 1,5 volts. O potencial elétrico do polo positivo, ele é maior do que o do polo negativo. Ao testar uma bateria de 9 volts nova, nós vamos observar que a diferença de potencial elétrico entre os polos é de 9 volts. Pois é, o potencial elétrico do polo positivo, ele sempre vai ser maior que o do polo negativo. O voltímetro é um aparelho usado, por exemplo, no estudo da eletricidade, na manutenção de equipamentos elétricos eletrônicos do aparelho. Saem dois fios metálicos encapados com plástico isolante, que vão geralmente, um é vermelho e o outro é preto, com extremidade de metal rígido desencapado. O voltímetro mede uma grandeza chamada diferença de potencial elétrico, que é, tem uma sigla DDT. Entre as extremidades de seus dois fios, a DDP também é denominada tensão elétrica, é medida na unidade de volt, cujo símbolo é o V. Em circuitos metálicos, a corrente elétrica é constituída de minúsculas partículas, que são denominadas elétrons, que se movimentam do polo negativo para o polo positivo da pilha, da bateria ou de outro dispositivo usado para manter a diferença de um potencial. Essas minúsculas partículas não são visíveis nem nos melhores microscópicos existentes. Atualmente, a sua existência foi evidenciada no final do século XIX, em um experimento envolvendo eletricidade e magnetismo. Em um circuito metálico fechado, os elétrons movimentam-se espontaneamente de uma região de menor potencial elétrico para a outra de maior potencial elétrico, ou seja, do negativo para o positivo, como está esquematizado na figura de corrente elétrica que nós vimos anteriormente. Suas propriedades são um objeto de estudo na área da física, que é denominada eletrodinâmica. veram que interessante? Quem imaginava que dentro das ciências a gente podia potencializar? E aí? O que mais a gente pode aprender sobre esse mundo da eletricidade? Para movimentar um automóvel é precisa energia, vocês sabiam? Essa energia vem da queima do combustível no motor. Para o nosso corpo se movimentar, nós também necessitamos de energia, que é obtida dos alimentos. Tanto para acessar uma lâmpada, como para um movimento qualquer de um aparelho elétrico ou eletrônico, é necessária energia. Essa energia está associada à passagem de corrente elétrica. E é por isso que a gente chama isso de energia elétrica. Geração de energia elétrica. Há dois meios principais de como isso acontece. Um deles é pelo uso de substâncias químicas apropriadas, que são armazenadas dentro de uma pilha ou bateria. Quando essa substância se transforma em outras, ocorre a produção da energia elétrica. Após um tempo de uso, as pilhas e as bacterias deixam de fornecer essa energia elétrica, porque essa substância inicialmente presente acaba. Quando isso ocorre, costuma-se dizer que elas se descarregaram. Outro modo de produzir corrente elétrica é movimentando a roda de um aparelho conhecido como dinamômetro, o dínamo, ou gerador elétrico. Ele é projetado para transformar em energia elétrica a energia do movimento. E quando existe essa energia do movimento, ela é chamada de energia cinética. Nas usinas hidrelétricas, existem grandes barragens que represam a água de um rio. A água represada cai dentro de uma tubulação. E nesse trajeto, movimenta uma imensa roda, que é chamada de turbina. Nesse movimento de girar a roda de um grande gerador de energia, há uma movimentação de uma queda d'água. Então, é chamado de energia cinética, que é aproveitada para gerar a energia elétrica. A energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo. Ela é produzida a partir do potencial elétrico de dois pontos de condução. E foi o filósofo grego Tales de Mileto quem descobriu, por meio de um experimento de cargas elétricas, e a partir disto, a palavra eletricidade começou a ser utilizada em grande parte da energia elétrica. Essa energia elétrica, ela é produzida nas usinas hidrelétricas. Porém, sua produção é também feita nas usinas eólicas, solares, termoelétricas, nucleares, e existem hoje várias outras maneiras de se produzir energia. No Brasil, 90% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas, sendo que a maior usina hidrelétrica do nosso país é a usina de Itaipu, e fica localizada no Rio Paraná, nas fronteiras do Brasil e Uruguai. O sistema universal de medida da energia elétrica é o joule. Contudo, a unidade de medida mais utilizada é o kilowatts hora, como podemos notar na medida de consumo elétrico que vem na nossa conta de energia. Vocês já observaram como que isso funciona? Como a energia elétrica vai chegar lá na nossa casa? Ela nasce do movimento dos geradores, passa por extrações transformadoras de rede, de fios de alta tensão e percorre um longo caminho até chegar às nossas tomadas, de onde vem essa energia elétrica que chega lá na nossa casa. Ela é consumida ao mesmo tempo que ela é produzida? Entre uma usina e os centros urbanos, ocorrem inúmeras transformações que resultam na transmissão da energia. No Brasil, essa produção que vem das hidrelétricas é usada à força da água. Depois de produzida, a energia vai para as cidades por meio das linhas e torres de transmissão de alta tensão. Elas vão viajar por centenas de quilômetros de fios. Elas sofrem inúmeras alterações de voltagem. Nas áreas residenciais, cada circuito de cerca de 13 mil volts atende cerca de 5 mil a 10 mil casas. O percurso da eletricidade se completa quando ligamos interruptores e aparelhos eletrônicos na tomada, consumindo no mesmo momento em que é produzida. Durante o caminho, a energia está sujeita a interrupções. O que pode acontecer? Dados a raios, tempestades, ventos fortes, quedas de árvores que podem atingir os sistemas, causando problema, a necessidade então de fazer uma manutenção. Ou quando acontece uma programação de uma ampliação dessa tensão, de uma movimentação de troca de fios, isso tudo vai fazer com que ocorra uma quebra nesse envio. A energia tem uma tensão variável durante a geração. A transmissão e a distribuição. Olha só como que isso acontece. Então, a energia sai da usina direto para as estações de transmissão, onde passa por uma transformação, que aumenta sua voltagem e em seguida segue pelas linhas de alta tensão. Essas linhas de transmissão, ou torres de alta tensão, levam a eletricidade por uma longa distância para reduzir as perdas energéticas durante essa transmissão. Ela é transportada em altíssima voltagem. Elas chegam então às subestações de distribuição. A eletricidade passa pelos transformadores de tensão nas subestações, que diminuem essa voltagem. Só então elas vão seguir pela rede de distribuição, que são as fiações dos postes. A energia passa então pelos transformadores de distribuição, que rebaixam a voltagem de novo. Depois, passam pela fiação aérea ou subterrânea, que levam até as ruas. E aí vão chegar ao consumidor final, nas tomadas que estão nas nossas casas. A energia está disponível então para ser utilizada no momento em que é gerada. Fazendo funcionar equipamentos eletrônicos, interruptores. O que podemos fazer para economizar a energia em casa? Cada vez mais as pessoas estão buscando formas de economizar energia elétrica. Conforme o levantamento no Brasil, nós temos a energia mais cara do mundo. E aí? Além da movimentação financeira, há ainda o que envolve a sustentabilidade. E as pesquisas demonstram que o Brasil, o terceiro lugar do ranking de povos, com maior consciência e preocupação com a sustentabilidade. A humanidade está passando por constantes crises hídricas e energéticas. Então é importante que tenham pessoas pensando no meio ambiente, no mesmo tempo em que garantem a economia da energia elétrica. Como que a gente pode então associar essa economia dentro das nossas casas? Nós vamos aproveitar mais a iluminação natural, abrindo janelas, abrindo cortinas. Trocar as nossas lâmpadas por lâmpadas fluorescentes ou de LED, que tem uma melhor economia. Tirar aparelhos eletrônicos da tomada, quando a gente não estiver usando. Vamos diminuir a troca de calor na geladeira. A gente nunca deve colocar alimentos quentes na geladeira. Espere eles chegarem em uma temperatura ambiente para depois colocá-los. reduzir o ferro elétrico ao passar roupas. Apagar as luzes de ambientes que nós não estamos utilizando ao sair. Essas são práticas que ajudam a economizar energia. Então, nós falamos de corrente elétrica, nós falamos de energia elétrica, de como ela é produzida, como ela chega nas nossas casas, e ainda de como podemos fazer para economizar essa energia elétrica e do quanto essas práticas podem nos ajudar na sustentabilidade. E para ainda aprender mais, é só vocês acessarem as nossas atividades na plataforma SMEDGV, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto da tela, acessar nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal do YouTube SMEDGV. Até a nossa próxima aula. Eu vejo vocês lá. Ok?